Música Bom dia! Hoje é segunda-feira Comeceando mais uma semana com alegria Muito bem, com muita alegria E hoje a nossa aula é de matemática E crianças, vocês lembram da música Meu Pintinho Amarelinho? Eu acho que eles lembram porque eles gostam muito dessa música Vamos cantar fazendo os gestos? Os gestos! Vamos lá? Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pésinhos Ele se escalcham Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Isso! Essa música tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Professora Eza? Exatamente! Hoje nós iremos aprender uma parlenda Que se chama A Galinha do Vizinho Olha só! Vamos aprender essa parlenda hoje Como as professoras Vamos lá? Vamos ouvir? Vamos lá! A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete De uma vez Olha só! Bem! A Galinha do Vizinho A Galinha do Vizinho A Galinha do Vizinho A Galinha do Vizinho Cheia de ovos Cheia de ovos Cheia de ovos Quantos ovos? A Galinha do Vizinho As professoras falaram aqui Vamos contar sete Vamos lá contar lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ouvidos Essa Galinha Colocou Essa é a Palina A Galinha do Vizinho E agora Vamos fazer uma atividade Bem legal Mas você precisa pegar O seu caderno de desenho Isso mesmo No seu estojo Já organiza aí O seu material Tá bom? E também Você vai pegar Ó Pode ser Um guardanapo de papel Ou pode ser também Uma folha de papel Tá bom? Que vocês tiverem aí Na casa de vocês E ficou mais fácil Isso Na nossa atividade Bem legal Isso mesmo Já pegaram aí O caderno de desenho De vocês? Que legal Muito bem Então vamos lá Olha só crianças Vocês vão pegar O caderno de vocês De desenho E colocar assim Uma vertical Isso mesmo Ó Isso Caderno de desenho Fica assim ó Na horizontal Mas vocês irão ó Colocar na vertical Tá? E o que vocês irão fazer Pra encher a versão Essa é a versão Tem ó Que fazer o nome De vocês? O nome Aqui em cima Isso Agora ó Quero só ver Essa atividade Vai ficar muito linda E depois Você irá Praticar a escrita De cada um Isso mesmo De um a sete E você vai escrever O número um E vai fazer o que agora Que você está aí Vocês irão ó Pegar o papel aí Que estiver na casa De vocês E fazer Uma bolinha Estão vendo ó Tem que pegar Pra ficar Olha só Uma bolinha E aí você vai escrever O número um E vai colar Uma bolinha Ao lado do número um Isso mesmo Ó Como está aqui Tá bom? E assim você iria fazer Com o número dois Vai colar Quantas bolinhas? Duas né Não é mais só uma Mais duas E o número três Quantas bolas? Três Três bolinhas Assim até o número sete Exatamente Fazendo a bolinha E colando Escreve o número E cola a quantidade De bolinha Ao lado De cada número Correcia Hoje nós estamos estudando Sobre quantidades Números e quantidades Olha só Como vai ficar A atividade Você iria Lindo Merece Não ganhar O que é Para você Estar Escolher Uma estrela Bonita Muito bem Crianças Vamos fazer Atividade Com calma Tem o preço Olha só O número E a bolinha Bem ao lado Colando Passando Coca-Cola Não precisa Passar muita cola Com nada Lembrando Com o número Embaixo do outro Isso mesmo Olha como vai ficar Lindo organizada Essa atividade Tirem foto Tá bom As professoras Querem ver Isso mesmo E quando você terminar Essa atividade Nós iremos Para outra atividade Isso mesmo Outra atividade Da folhinha Olha só Crianças Números e quantidades Peguem aí Tá bom A folhinha Isso E observe Olha que legal Vai ser tão fácil Essa atividade Eita Vai ser bem legal Exatamente Pinte um número Que indica a quantidade De dedinhos Dois em cada quadrado Não esqueçam Não esqueçam da estrelinha De vocês Capricho Isso Tá bom E quando nós finalizarmos Essas atividades Nós iremos Para a postila Isso mesmo Peguem aí a postila De vocês Olha só Hoje o nosso mascote Olha a professora Erika É com a bolota rosa Isso Histórias em cena E aí Nós vamos lá Vamos lá Para a professora Erika Vamos abrir aí Lá na página 43 Crianças Abra o índice Isso Vamos lá 43 O 4 E o 3 Porque hoje Né professora Erika Nós vamos brincar De faz de conta Crianças Vocês lembram Que a chapeuzinha Ela foi visitar a vovó E ela foi andando Por onde A professora Erika Pela floresta Pela floresta E aí Sabe o que ela fez? Ela juntou Pedrinhas Estão vendo aí? Olha a postila Que ela fez Onde estão as pedrinhas Que a chapeuzinha juntou Crianças Vamos contar Quanto as pedrinhas Nós podemos observar Que Vamos lá Ó o dedinho Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis pedrinhas Hoje nós vamos brincar De juntar Flores Folhas Né? Na floresta Hum Que pedrinhas E olha só Crianças Observe As pedras Elas estão da mesma São da mesma cor Elas são iguais Crianças Não Elas são diferentes E a cor também é diferente Observem aí Elas não São iguais Algumas pedras A cor é clara E outras Já são escuras Não é? E olha só Crianças Aqui embaixo Tem um saquinho Só tem dois sacos Aqui ó São as pedras Mais claras Sim Isso aqui São as pedras Mais escuras O que vocês irão fazer? Vocês irão ligar As pedras As pedras Ao saquinho Mais potente Por exemplo Essa pedrinha aqui A primeira Ela é clara Ou ela é escura? Hum Muito bem Ela é clara Então vocês irão ligar Lá para o saquinho Das pedras Claras Isso Mas ó Tá certo Se eu ligar o lá Para aquele saquinho Das pedras escuras Não Tem que ligar com a atenção Isso Ligando a cor Relacionando a cor A cada saquinho Combinado E olha só Isso vocês vão fazer Rapidinho Eu tenho certeza Nós queremos ver Essa atividade Tirem foto E colem A estrela Isso Muito obrigada Hoje Nós aprendemos E relembrou Também o número Sétimo É do que você vai Isso mesmo De vocês Já conhecem Lembram Na aula passada Com a nossa Parmãe da galinha Do vizinho Isso mesmo E por hoje A nossa aula Encerrou Crianças Até Um beijo E até Amanhã